Bem-vindos ao nosso canal e à nossa família. A gente acabou de se mudar para um novo apartamento. Muito, estamos muito animados. E a gente está aqui na Target comprando algumas coisas para o nosso apartamento, que a gente literalmente acabou de mudar. Não tem absolutamente nada lá, né amor? Nada. Então a gente está aqui na Target. O David já pegou algumas coisas, vou mostrar para vocês. E eu peguei um carrinho para ela pegar. Eu acabei de sair das kids, gente. É verão, eu estou trabalhando com as kids e a gente veio direto para cá. Então minha cara não está uma das melhores. Vamos lá. Vamos ver o que o David pegou. Ele pegou ziploc, papel alumínio, papel alumínio, saco de lixo. Isso aqui a gente vai devolver porque ele achou que precisava, mas não precisa. Saco de lixo pequeno. Para que é isso? Isso para apertar, para esmagar a carne para cozinhar melhor. Ah, tá. Coisa para apertar a torneira. Todo homem precisa, né? Ah, tá. Guardanapo e sabão. Foi só isso que ele pegou até agora. E baby wipers. Ah, coisa para limpar a bunda. É. Agora a gente vai pegar o resto das coisas que precisa. Vamos lá. David e o mundo das panelas. Cast iron. Eu gosto. Tá bom. Nossa, olha o tamanho dessa peste aqui. Eu não consigo. Eu não gosto de cast iron. Tô pegando. Mas aqui é bom. Eu vou ficar só com esse aí para cozinhar meus pork chops. É. E os meus ovos. É. A gente precisa pegar... Amor. Desculpa. Para de ser hiperativo. A gente precisa pegar uma air fryer. Essa daí que a gente quer? Promoção. Tá por R$149,99. Mas e essa daqui, ó. Da ninja. Que tá do lado. Qual que é essa? Qual que é essa aqui? A capacidade é maior. Cabe mais comida? É isso? Yeah. Esse é o compacto que a gente pegou. Esse aqui é o maiorzinho. Vamos levar maior, vai. É sério. Você promete? Nem me diga. É, isso é seis quartos. Porque ele é oito. É oito. Uhum. Vamos pegar maior, então. Feliz? Eu acho que essa aqui era um negócio que minha mãe queria te dar. Que você enfia na carne e você coloca qual que você quer. Se você quer ela rare, medium, rare. Você stick isso na carne e coloca ela lá dentro. E ela faz tudo para você. Eu acho que era isso. Bom, eu acho, né? Posso acertar errada. Próxima publi. Amém. A gente precisava pegar uma... Um negócio de fazer arroz, né? Isso, a gente não precisa desse. Não, esse, não esse. Mas eu tô falando assim. Eu gosto de pegar esses pequenininhos, amor. Não tem por que pegar um grande. Esse aqui, né? É muito melhor do que aqueles grandão. Não, esse não, amor. Esse aqui que é o aroma que a gente normalmente tem em casa, não é? Eu acho que esse daí que a gente tem em casa. Você não lembra que a gente tem um menor? Eu tenho como um arroz em avapor, né? Acho que sim. Quer? Já. Só 26 dólares. É, porque esse daí é um pequenininho. Olha a nossa creme que a gente tem. A gente tem que pegar, viu? Não, eu sei. Eu sei. A gente tem esse. Ok. O que mais que a gente precisa? Dá o seu carrinho. Vai, você primeiro. Quero. Pegamos o air fryer, pegamos um... A gente precisa de um... Um cozinhador de arroz. Uma vassoura e um mop no bucket. Na verdade, a gente precisa de um... Ou um swiffer. Swiffer. Mas a gente precisa de um aspirador de pó, né? Mas não hoje. Amor, o que você tá fazendo aí? O que é isso? O filtro. Filtro pra quê? Pra geladeira? É filtro de geladeira esse? Não, filtro de torneira. Ah. Você queria pegar essa brita, então? Você que sabe. Reduz microplásticos. Que cara é essa? Que desgrana, cara. Não sei, amor. Qual microwave você acha que é bom? Esse microwave? Eu acho que esse daí foi o que eu peguei pra Audrey. É um microwave bom. Eu gosto dessa marca... Cozinha. Você gosta da marca Cozinha? Não. É Cuisinart. Cozinha. Cozinha. É esse daí? O microwave. Esse daí é esse aqui, ó. Aquele ali é aquele ali, ó. Qual que você quer? Aquele ali é maior. Tá vendo? Esse aqui é menor. Você quer esse? Esse é esse daí, ó. É o que é esse. Pronto. Isso. Muito bom, muito bom. Já não cabe mais nada. Vai caber no seu carro essas coisas? Porque no meu não cabe. Qualquer coisa a gente deita os seus bancos, amor. Ah, tá. Ah, é? Tá certo. Esqueci desse pequeno detalhe. Deixa eu colocar micro-ondas na lista e tirar. A gente precisa de um... Tá bom. Aqui é o barbicap. Tá, vamos entrar então. Qualquer coisa. Esse branco? Quer esse branco? Aestético. Aestético. Acabou de arranhar, menina. Oxi. Vamos ver. Coloca ele no chão. Nossa, tá sujíssimo. Uau, tem até uma... Uma, uma, uma... Uma... Bomba hidráulica. Nossa. Uma mola. Você é bobo, é? Boba é ovo que não para em pé. Eu sou monstro. Ok. Aestético. Aestético. É aestético, amor? Bem aestético. Esse negócio é aestético? Gastamos 756 dólares. 758 e alguns quebradinhos. Foi ok. A gente pegou bastante coisa. Sim. Eu estava chutando. Mil? Lá em Richmond, no mínimo 1500. Ah, não. Eu imaginei. Não. Tanto pelas coisas de... Airfryer, essas coisas que a gente pegou. E eu estava vendo um ziplock, as coisas. Estava tudo dando 10, 20, 30. Eu falei... Isso aqui vai doer ou... Mas não doeu. Que bom. Só um pouquinho. Eu acho que vai caber tudo aí no meu carro, né? Sim. E esse aqui cabe deitado ali em cima. Sim. E esse aqui cabe deitado aí em cima. Acabamos de chegar em casa. Eu vou mostrar pra vocês como que está a situação. Eu não vou gravar pra vocês eu organizando isso. Porque o meu celular vai acabar a bateria. Eu já quero começar a organizar um pouco. Mas o David já organizou bastante hoje. Enquanto eu estava trabalhando na Audrey. Que hoje é o meu segundo dia de trabalho. Mas eu vou mostrar pra vocês como que as coisas estão aqui agora. O Brayla, cadê a sua irmã? O David está aqui chegando com a água. E, gente, olha o caos que está aqui. Vocês lembram que eu falei pra vocês que eu estava sentindo de comprar coisas pra minha futura casa? Mas que ia vir só ano que vem? Que bom que eu ouvi Deus. E comprei as coisas. Porque senão agora a gente estaria lascado. Mostrei pra vocês comprando isso aqui. Mas, ó. Essa é a zona que está a casa agora nesse momento. Compramos algumas coisas que a gente precisava. Vou ver se eu pego o celular do David pra gravar. Ó, ele organizou aqui as coisas. A nossa máquina de lavar, ela é muito pequena. Tem que ficar lavando de pouco em pouquinho. E não tem a secadora. A gente vai ter que comprar uma. Mas, por enquanto, não tem. Então, eu estou estendendo as roupas lá fora. Num negocinho. Mas, tipo, está sendo de pouquinho em pouquinho ainda. Tem tudo isso de roupa pra lavar. Mas não tem problema. Mas, ó. Aqui está as coisas do gato. Coisas do gato. Coisas do gato. Coisas de lavar. A gente compra coisa de gato. Coisas de gato. Pois é. E esse aqui é o nosso apartamento. Mas, depois que estiver mais arrumadinho, a gente mostra. Mas, eu vou mostrar pra vocês como que está o quarto aqui agora. Pra, né? Deixar recordado. Ó. Segundo dia aqui no apartamento. Ô, você está louco? O que foi? Está comendo meu charger? Pssiu. Ô. Para, seu safado. Ó. A gente está com o nosso colchão aqui no chão. É assim que está aqui agora. Totô está aqui em cima. Tranquilona. A casa de cocô deles. E aí, a gente tem esse closet aqui, ó. Que entra... Tem uma bagunça aqui agora também. Vocês vão ver isso aqui arrumado e bonitinho. Em nome de Jesus. E aí, aqui na frente, tem o nosso banheiro. Nosso banheiro. Com as minhas coisas já aqui, ó. Estou gravando com o meu celular. Com as nossas coisas. Preciso comprar alguma coisa pra colocar shampoo e tal aqui, ó. Vou dar uma banheira. Aí, aqui dentro, o David já colocou algumas coisas também. E aqui do lado, tem essa portinha. Que a gente coloca toalha. Entre outras coisas. Estamos organizando as coisas ainda. Aí, tem a sala. A cozinha. E acabou a casa, gente. Aí, ali fora, tem uma varandinha. Na verdade, é um apartamento, né? Agora, eu vou lá organizar as coisas. Bom dia, meu povo! Eu acabei não gravando os outros dias. Me perdoem. A gente tava na mudança. Mas, assim, a casa... Tá um caos. Mas já tá mais... Com as coisas no lugar. Mas ainda tá um caos. Vou mostrar pra vocês. Hoje é domingo. É o sexto dia que a gente tá aqui. Porque a gente veio pra cá na segunda-feira. E... Eu não vejo a hora disso terminar. E ficar tudo... No lugar que deve ficar. Por enquanto, o quarto tá assim. Só que a gente tem um móvel com espelho. Que a gente quer ver se cabe ali. Se não couber, eu tô pensando em comprar outro desse. E colocar aqui. Porque a gente precisa de mais espaço pra colocar roupa. Aí, aqui tem um negócio pra nossa varanda. Ó. Nossa cama. Coloquei aqui a minha mesa com as minhas coisinhas. E assim está o nosso... Assim está o nosso closet. Olha essa bagunça. Por enquanto tá assim. Mas vai se arrumar. Saindo do quarto. Tá, mas... Uma outra... Olha lá. Indo bem. Olha como que tá aqui essa casa, gente. Pensa na verdadeira bagunça. Mas tava bem pior. E a gente já fez várias mudanças aqui. Ficamos, o quê? Uns três dias... Trazendo coisa pra cá. David tá fazendo café da manhã. Gente, mas olha a bagunça. Isso aqui tá muito bagunçado. Eu acho que a gente vai tentar vender esse ar-condicionado. Porque aqui tem ar-condicionado, tipo... No teto. Aí eu vou tentar vender. Ó. Tem que dar as coisas aqui. David tá fazendo café da manhã. Ovos... Ovos... Com bacon. Coisa bem saudável que você pode comer. Os brasileiros vão discordar. Brasileiro morre de medo de bacon, porque entope às vezes o coração. Não, isso é açúcar. Na verdade, o colesterol você precisa para produzir... Testosterona e o cérebro é feito de muito colesterol. O seu cérebro é. É por isso que quando você tem baixo colesterol, você também se sente ruim. E quando você tem alto colesterol, ninguém percebe mais. Você se sente bem. Você vai pro médico, você toma um susto. Você toma um susto. Deixa, olha a bagunça. Olha a bagunça que ele vem, Let's Know. Olha isso. Mas se Deus quiser, hoje a gente vai dar um jeito nisso aqui. Tô aqui tentando arrumar as coisas. Tô sozinha que o David saiu. E aí eu tenho muitos jogos. Eu não tenho lugar pra guardar todos. O meu sonho é ter uma casa bem grande. Fazer uma prateleira de jogos. Uma prateleira de livros. São coisas que eu gosto, né? Fazer o quê? E aí, aqui em cima, no hotel, no apartamento de cima, eles têm uma criança. Tipo, uns nove anos. Eu tô pensando em separar alguns jogos pra dar. Por mais que eu não queira dar nenhum jogo, porque eu queria que coubesse tudo aqui em casa, eu tenho muito jogo. Então, eu tô separando meus favoritos. E vou dar os que não são meus favoritos. Aí aqui eu já separei. Esse aqui, a caixa tá toda lascada, mas tá em boa condição, tá tudo certinho aqui dentro. É Trouble. Eu tenho dois desse, por isso que eu vou dar esse aqui. Aí eu tenho esse outro aqui, que vem com cem jogos. O de baixo também vem com cento e poucos jogos. E tem também um Monopoly. Monopoly Millennials. Eu tenho vários Monopoly. Eu gosto muito de Monopoly. Aí eu tava tentando colecionar todos, mas não vai caber tudo aqui, então vou ter que dar. Aí eu pensei, né? Dá pra criança aqui de cima, que tem uma criança aqui em cima. Mas é isso. Bom dia, meu povo! A gente vai pra casa. É a segunda semana que a gente tá aqui nessa casa. Vai fazer segunda-feira, né? E hoje é sábado. A gente vai pra casa dos pais do David, porque a Sônia, ela fez uma cirurgia no joelho. Ela tá com muita dor e a gente vai lá ficar com eles. e eu vou encerrar o vídeo da nossa casa. Eu vou gravar aqui pra vocês como que tá agora. Ainda faltou muita coisa, né, amor? Falta sofá, mesa, cadeira. Falta muita coisa. Mas aí, conforme as coisas vão acontecendo, eu vou gravando pra vocês. Mas essa fase inicial, pelo menos, a gente vai encerrar aqui. Começando pelo nosso quarto. Tá um pouco bagunçado ali. Eu arrumei ontem, mas, gente, já bagunçou de novo. Ó, o nosso quarto tá assim. Eu achei que esse quarto, ele é bem mais espaçoso do que o meu quarto anterior. Tem bastante espaço pra andar. Aí tem aqui. O David me deu flores de casamento, que faz seis anos que a gente casou. Aí aqui tem uma baguncinha. Aí ele tem baguncinha, que esse aqui é o lado do David. Eu deixei dobrado um pijama. Eu vou levar essa água comigo. E essa é uma blusa que eu deixei jogada aqui. Mas, ó, o quarto tá assim. Aí você vem pra cá. Tem aqui as minhas coisinhas. A gente ainda vai pendurar isso aqui na parede. Essa lâmpada quebrada. E o ring light. Aí aqui, ó, é o corredor. E eu coloquei uma toalha aqui no chão. Temos o banheiro. Como que eu ligo aqui, gente? Nem eu aprendi ainda. Temos o banheiro. E o banheiro tá assim. Eu lavei o banheiro ontem. Ó que bonitinha a nossa toalha. De gatinho. Aí temos o banheiro aqui, ó. O banheiro está assim. Aqui tem uma porta que leva pra um monte de bagunça. Eu coloco as toalhas aqui em cima. Temos um David. Eu sou um David. Aí pra cá é a nossa sala com cozinha. Mas tá tudo, tipo, fora de lugar ainda. Que a gente não tem sofá, não tem nada ainda. A torre dos gatos. O cagatório eletrônico dos gatos. Duas casinhas pros gatos. Uma cama pra feijoada. Que ela adora, né, amor? Foi o David que quis comprar. Aí aqui é onde o David joga a... Na Twitch. Among Us e as coisas. Aí pra cá. Comida do gato. A nossa mala que a gente vai levar agora. Outro cagatório do gato. Negócio de... Com roupa suja. Muita água pra um apocalipse. E aqui temos a cozinha, gente. Eu trouxe um frigobar. Que eu tinha um frigobar lá em casa. E a cozinha é assim. E aí agora a gente vai embora. Quer levar uma coquinha? Pode ser. Despede das pessoas. Falou pessoas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.